E olha minha gente, Corpus Christi é uma das celebrações mais importantes do ano para a Igreja Católica, né? E a data é marcada em muitas cidades pelos tradicionais tapetes coloridos. Em Aracatuba, a montagem foi feita na Praça Olímpica. Quem tá por lá é a repórter Jéssica Tabas, que tá acompanhando tudo pra gente. Quantos metros tem esse tapete esse ano, viu Jéssica? Bom dia! Oi Casa Grande, bom dia pra você, bom dia pra todo mundo. Olha, neste ano os tapetes aqui de Aracatuba tem cerca de 800 metros. E eu vou mostrar pra vocês, o tapete realmente este ano simboliza, retrata a importância e o real significado do Corpus Christi. Esse momento importantíssimo e especial para os fiéis da Igreja Católica. E olha, o pessoal acordou bem cedo, logo por volta das 5, 6 horas da madrugada, O pessoal já estava por aqui, com todos os familiares e os amigos, caprichando em cada detalhe, viu? São cores, muitas cores, muitos contornos que realmente realçam a importância da fé nesta data tão especial. E tem programação durante todo o dia. Eu vou conversar agora com o Padre Charles, que vai contar pra gente um pouquinho do que vai rolar por aqui. Mas Padre, antes pra gente entender qual que é o real significado do Corpus Christi, desta festa. Bom dia pra você. Muito bom dia pra você, bom dia pros nossos telespectadores. A festa de Corpus Christi representa e lembra o sacrifício eucarístico da missa. Ou seja, a presença real de Jesus na Eucaristia, a aliança da salvação, que esta presença representa. Hoje, nós então celebramos, concentramos a nossa atenção nesta dimensão da festa. Que acontece em dois tempos, digamos assim. Um tempo, dentro do ginásio, a celebração da missa. E outro tempo, aqui fora, a procissão que segue a missa. Ambos destacam a presença real, viva, do Senhor Jesus entre nós, os fiéis. Na igreja, renovando a salvação através do sacrifício da missa da ceia eucarística. Aqui, na procissão, caminhando com Jesus pelas ruas da cidade. Lembrando aquilo que Jesus fazia quando ele caminhava lá na terra da Palestina. Por onde andava, ele fazia o bem. E ao caminhar com Jesus hoje, nós vamos lembrar exatamente isto. O bem. E nós devemos marcar a nossa presença aqui na cidade. Então, tem missa logo mais à tarde, tem a procissão que é o momento esperado a partir das quatro horas, né padre? Missa começa às quatro horas, logo em seguida a procissão, caminhando com Jesus pelas ruas da cidade. E além de prestigiar o pessoal que está saindo de casa hoje para prestigiar todo esse trabalho, tem aí o empenho de muitos voluntários. São cerca de doze paróquias e outras comunidades envolvidas nesse trabalho, né? É, isso representa o carinho, né? O carinho, a alegria, a disponibilidade das pessoas de querer realmente fazer uma digna homenagem a nosso Senhor Jesus Cristo na Eucaristia. Tá certo, é uma festa realmente muito linda. Padre, obrigada pelas informações. E olha a Casa Grande, em Rio Preto, a paróquia Nossa Senhora do Sagrado Coração, chamada aí popularmente como Igreja da Vila Redentora, fez um tapete diferente neste ano. Ouviu a Joyce Cremonesi, sala na cidade, e traz aí ao vivo os detalhes para a gente. Joyce, bom dia para você. Que tapete é esse? Bom dia, Jéssica. Bom dia a todo mundo que acompanha o SBT Interior. Olha, Jéssica, o tapete aqui não tem serragem, borra de café, sal colorido ou areia, viu? O principal material do tapete deste ano é a solidariedade, viu? Os fiéis estão aqui confeccionando o tapete ainda, mas a gente pode ver que tem fralda, tem sabonete, tem papel higiênico, são materiais aí, né? De produto de higiene pessoal, né? E esse caminho, ele foi feito pela Igreja Ciana para lembrar que Jesus Cristo, né? Ele também é amor e também é caridade. Então, toda a comunidade foi convidada a trazer aqui na igreja essas doações que serão encaminhadas para entidades aqui de Rio Preto, como o Asilo São Vicente de Paulo, o Hospital Lar Nossa Senhora das Graças. Então, ao final aí do dia, né? Por volta das quatro horas da tarde, vai acontecer aqui na igreja a procissão e também a missa. Então, o trabalho aqui está todo vapor, todo mundo trabalhando bastante para que às quatro da tarde, quando for aí, né, acontecer a procissão e também a missa, esteja tudo pronto e esse tapete recheado de solidariedade deve aí esse caminho, né, levando todo mundo a refletir nesse dia de Corpus Christi, Casa Grande. É isso aí, Joice. Obrigado, viu, pela participação ao vivo. A Jéssica Tabas também que trouxe as informações de Aracatuba. Tive uma pequena oscilaçãozinha aí no sinal, já que a Joice está dentro de uma igreja, mas o recado foi dado para todos vocês. Bom trabalho, viu, Joice? Obrigado pela participação. E, além prudente, a celebração de Corpus Christi começou com uma missa campal em frente à Catedral de São Sebastião. O bispo diocesano Dom Benedito Gonçalves comandou a cerimônia religiosa. Depois, os fiéis saíram em procissão até o Santuário de Nossa Senhora Aparecida, como a gente está vendo aí nessas imagens feitas agora há pouco pelo Altair Vieira. As ruas do percurso, pessoal, foram enfeitadas aí com um tapete confeccionado por católicos de 23 paróquias. A festa tem como objetivo, obviamente, resgatar a entrada triunfal de Jesus Cristo em Jerusalém dias antes de ser crucificado. Trabalho muito bonito também feito aí pelos voluntários em Presidente Prudente. E, olha, no encerramento foi realizada uma outra missa no Santuário de Nossa Senhora Aparecida.